Eu vou pedir licença pra ler, porque assim, são informações extremamente importantes e com muitos números. Então peço atenção do público aí que está nos assistindo, porque além do pedido de aumento do salário Gabigol, o salário dele iria pra 2 milhões de reais, tá? Salário por mês, 2 milhões de reais. Nesse vídeo aqui hoje, vamos falar sobre as exigências do Gabigol para poder renovar com o Flamengo, né? Durante esses próximos 5 anos, né? Lembrando que o Gabigol ainda tem mais um ano de contrato e ele exige questão salarial, luvas, bônus para permanência, tem essa situação também, camarote no Maracanã. Então o Gabigol faz várias exigências com valores extraterrestres, lencima, astronômico, para poder permanecer do Flamengo. E o Vinícius é grande aqui, torce com mais detalhes aí sobre essas exigências do Gabigol para ficar do Flamengo. Será que o Gabigol está cavando uma saída do Flamengo, né? Lembrando que ele entra no seu último ano de contrato, né? Mas sem mais enrolação, vambora com o vídeo aí. Vai deixando seu like aí e depois tu comenta o que você achou dessas exigências do Gabigol para permanecer no Flamengo, né? Renovar com o Flamengo. Vambora! Mas agora, Vinícius, Gabigol, qual é a situação? É drone seu? Se apurou de alguém? Foi publicado primeiramente pelo jornal O Globo e nós confirmamos os valores exatos pedidos pelo Gabigol na renovação de contrato, algo que fez o departamento financeiro bater de frente com o departamento de futebol e pedir pela não renovação nesse momento. Eu vou pedir licença para ler porque, assim, são informações extremamente importantes e com muitos números. Então, peço atenção do público aí que está nos assistindo. Por quê? Além do pedido de aumento do salário Gabigol, o salário dele iria para 2 milhões de reais, tá? Salário por mês, 2 milhões de reais. O Camisa 10 ainda pediu um bônus de permanência que seria pago de 6 em 6 meses por 5 anos, que seria o tempo do novo contrato dele. De 2024 a 2028, o Gabigol receberia duas parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros, dá em torno de 53 milhões de reais. Quase uma recompra, é como se o Flamengo estivesse comprando o Gabigol novamente. E, assim, as parcelas seriam da seguinte forma. Duas de 4,8 milhões de reais em 2024, duas de 5,1 milhões de reais em 2025, duas de 5,4 milhões de reais em 2026, duas de 5,7 milhões de reais em 2027, e, para finalizar, duas de 6 milhões de reais em 2028. Gabigol também pediu prêmio em ação por títulos, entre outros bônus, como Camarote no Maracanã. Camarote? Camarote, tudo bem, né? Isso é o de menos, né? Ou não? Ah, sim. Em cima dos outros pedidos, é o de menos. Isso é o mais fácil. Isso é o mais barato. O Camarote é aquele converso de pão que você pede naquele restaurante chiquérrimo, né? Lá vem os 5 anos de contrato, você acha que... Vamos chamar o VT e depois a gente pensa junto, Nath? Vamos pensar junto aqui? 5 anos de contrato. Lá vem os 5 anos de contrato, você acha que... Vamos chamar o VT e depois a gente pensa junto, Nath? Vamos fazer assim? Eu quero uma opinião, sabe de quê? Pode você pensando em casa, eu vou chamar o VT. Sabe quando você quer estar no lugar, mas se você não tiver também, tudo bem? E aí você pede, mais vezes eu faço isso quando eu vou, me pedem orçamento de evento. Cara, eu não queria fazer, mas... Vou jogar lá no alto. Eu vou jogar lá no alto. Vai que cola, né? Se colar, eu vou, maior prazer. Mas se não colar, também, eu vou embora. Será que pode ser esse pensamento? Ou será que ele realmente está entendendo que hoje... E ele não é qualquer jogador, gente. A gente está falando de um multicampeão aí. De um jogador extremamente decisivo. Não vive sua melhor fase. Mas é um jogador extremamente decisivo. Será que ele entende que hoje, realmente, no mercado, ele vale isso? Eu quero também saber a sua opinião. Hashtag SBT Esportio, né? Volto. Quero saber de você, Flavni, que você acha que o Gabigol jogou lá no alto. Porque se colar, colou. Se não colar, ele pega a bolsa e vai embora. Ou ele realmente acha que ele custa agora? Porque ele é um cara, assim, a gente falou. E eu falei antes aqui, ele é um cara que é um... Ele é uma das grandes estrelas hoje do futebol brasileiro, né? Não à toa. É um cara multicampeão, né? É um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Já entrou aí no top 5, pelo menos, de ídolos do Flamengo. Eu acho que ele tem vontade de continuar no Flamengo. Raro a gente ver um jogador brasileiro não ter vontade de jogar no Flamengo. Ainda mais estando no Flamengo com a história que ele criou. Eu acho que ele está jogando lá no alto numa forma de negociação, de puxar para o lado dele. Tem outra também, o jogador percebe quando o clube está com grana. Pô, gastaram milhões lá no Delacruz. Dinheiro o Flamengo tem. Eu sou um dos maiores ídolos, fui decisivo em duas Libertadores. Então vou jogar lá no alto, que abaixem um pouco e chega no ponto que eu vou aceitar, vou topar. Você joga lá em cima para depois negociar. Acredito que a vontade do Gabigol é continuar. Você traz um bom ponto, Flavio, em relação a também, o cara sabe do tamanho dele, que é enorme. Sabe o que ele já entregou de grana para o Flamengo, porque assim, ele recebe o salário dele, mas ele devolve tanta coisa com o trabalho dele. Ele pode também observar o cenário e falar, cara, os caras estão soltando a grana aí, trazendo um, trazendo outro. E eu, que estou aqui, não estou sendo reconhecido, está na hora de aumentar meu salário. Não, aumentar salário, tudo bem. Pode ser, numa renovação de contrato. A questão é, quando ele pede alguns valores ali, que eu citei aqui, parece uma recompra. Como se o Flamengo estivesse comprando o Gabigol, novamente, sendo que ele ainda tem contrato com o Flamengo. Eu vou dar minha opinião em cima de informação. E a informação que eu tenho é, isso está acordado desde outubro. A questão é, quando chegou no departamento financeiro, o departamento financeiro e outros departamentos falaram, não, isso aqui não tem como a gente aprovar. Quem aprovou isso? O departamento de futebol. Foi quem negociou e apertou a mão do empresário, do Gabigol, e foi quem ligou para os pais do Gabigol, dando parabéns pela renovação de contrato. Já eram esses valores? Já eram esses valores que estavam acertados. Você diz departamento de futebol, Braz e Espinho. Exatamente. Aí, quando foi para outros departamentos, foi aí que a guerra, entre aspas, internamente começou. Falou, não, esses valores aqui não tem como a gente aprovar. O jogador ainda tem contrato, ele caiu de rendimento. Hoje ele é considerado reserva. Qual o sentido de renovar com o jogador agora, nesse momento, com esses valores aqui? Então, assim, e de fato eu tenho que concordar com quem foi contra. Não faz o menor sentido você renovar agora. Ah, beleza, futuramente ele voltou a voar em campo, voltou a ser decisivo, voltou a ser aquele velho e bom Gabigol. Beleza. Tudo bem, pode até passar na renovação de contrato, estamos falando de um ídolo. Agora, nesse momento, não faz o menor sentido você renovar com o Gabigol, ainda mais com esses valores. Você também não acha que ele coloca o sarrafo lá em cima porque se rolar, rolou, se não rolar ele vai embora. Não, você acha que ele colocou pensando numa questão de merecimento e apenas pôr? É isso, acho que foi isso. Acho que foi uma negociação. Em determinado momento ali, o Flamengo, ele pode ter pedido mais até. Aí o Flamengo falou, não, isso aqui a gente paga. O ponto é, esses são os valores que foram acordados entre o Departamento de Futebol e representantes do Gabigol. E o Departamento Financeiro... Teve um aperto de mão depois dessa conversa. Teve uma ligação para os pais do Gabigol dando parabéns. Isso aí muda, Fernanda, porque ainda é ele que vai recuar. E outra, isso não, já aceitaram a minha proposta, agora eu vou baixar o meu preço? Se o pessoal já deu ok, agora eu quero isso, né? Não, mas foi exatamente o que eu falei aqui semana passada, se não me engano. Assim, eu sou contra a renovação do Gabigol, mas eu também sou contra a postura da diretoria do Flamengo de apertar a mão, dar ok e depois recuar. Como assim? Não, é verdade. Entende? Assim, são dois pontos aí. O primeiro debate é a renovação de contrato, eu sou contra. O segundo debate é a postura da diretoria do Flamengo, que eu não concordo com esse tipo de postura. Fato é que são esses valores, o Departamento de Futebol teve um acordo, o Departamento Financeiro e outros departamentos foram contra e agora não vai acontecer essa renovação. Então, o Bruno Henrique, ele também pede um valor primeiro de recompra, praticamente, como você chama? Exatamente. Mas aí, antes do aperto de mão que houve a negociação, ou também deu ok e depois voltou atrás? Não, não, não. Foi antes do aperto de mão. Foi uma negociação. Menos mal. Inicialmente, o Bruno Henrique pediu, juntamente com seus representantes, aí o Flamengo falou, não, isso aqui a gente paga. E que foi o mesmo caminho. Teve um acordo, apertou a mão e depois ficou, não, não sei, não foi? E teve assinatura de um lado, que foi a do Bruno Henrique. Tanto é que o empresário fala em ONU isso. Se você ligar para o empresário, o empresário vai falar, a gente mandou o papel assinado. Para o Landinho, até agora, a gente não teve o retorno, mas já teve o retorno. Já sim, claro. Depois de um longo período, mas teve. Aí fica aquela indecisão. Ô, Vene Casagrande, e agora, como está a situação do Everton Ribeiro? Pode falar agora, não vai ser? Pode falar agora? Eu vou te responder exatamente o que me disse um dirigente do Flamengo antes do programa começar. Está mais difícil do que parece. Existe a proposta do Flamengo, um ano de contrato pela renovação de contrato, mas, pelo visto, o Everton Ribeiro não está sendo a favor, está pedindo dois anos de contrato. E aí, paralelamente a isso, existe o interesse do Cruzeiro. Inclusive, um dirigente do Cruzeiro ligou para os empresários do Everton Ribeiro e falou, olha só, se ele não ficar no Flamengo em 2024, a gente tem interesse e a gente quer contar com o Everton Ribeiro em 2024. Ele tem uma história no Cruzeiro, né? É isso que eu ia falar agora. Ele tem uma história no Cruzeiro. Uma linda história. Talvez seja uma boa para ele mesmo, assim, de fato, se ele não ficar no Flamengo, não sei qual é o desejo do Everton Ribeiro nesse momento, se ele quer mesmo ter mais de um ano de contrato. Ele é bicampeão ou campeão brasileiro? 13 e 14. É, no Cruzeiro. Nos dois anos ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Com aquela regularidade que eu citei ontem aqui, em relação aos poucos que são regulados. Inclusive, um dos gols mais bonitos que eu vi do Everton Ribeiro foi pelo Cruzeiro contra o Flamengo. Porque ele dá com um balão e... Eu não lembro em quem ele deu o lençol, mas enfim, foi um golaço. Então, assim, de fato... Mas isso tem 10 anos também, né? Tem um peso aí da idade. Tem. 13 e 14. A gente vai para 2024. Tem 10 anos aí essa diferença. Mas no Flamengo a concorrência, no lado que ele joga, vai ficar muito grande. Porque o Gabigol cai por ali, Luiz Araújo, De La Cruz, o próprio Bruno Henrique estava jogando também no lado direito, com o Cebolinha na esquerda. Então, para o Everton Ribeiro a concorrência vai ficar complicada para ele no Flamengo. E se a gente pensar no futebol brasileiro, poucos são os clubes em que o Everton senta no banco. Sim, poucos são os clubes. E hoje um deles é o Flamengo. Porque ele passou metade da temporada, ou mais da metade, sentado no banco de reservas. Durante muito tempo da temporada. Isso não é só a culpa dos treinadores, é culpa dele também. Culpa do Flamengo, de maneira geral. Eu acho o seguinte, a minha opinião, todo mundo aqui já sabe. Para mim, o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. Eu, se eu fosse o Everton Ribeiro, talvez eu ia buscar outros desafios na carreira. Por exemplo, Cruzeiro. Beleza, ele vai para o Cruzeiro. Seria um baita desafio para ele botar o Cruzeiro, de repente, na Libertadores. Porque no Flamengo ele não tem mais desafio. E ele vai ser reserva no Flamengo. No Cruzeiro é 10 e faixa, como a gente brinca. Chegaria para ser titular fácil hoje. Essa arte aí, são as maiores contratações da história do futebol brasileiro. Jogador, time Valoriano. A gente começa com o Gerson, do Flamengo. Ele custou 94 milhões de reais em 2023. O Pedro é o segundo, também do Flamengo. 87 milhões de reais em 2020. Cebolinha, do Flamengo. 87 milhões de reais em 2022. O De La Cruz agora entrando aí em quarto lugar das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Pelo Flamengo, também com 79 milhões em 2024, ano que vem. O Gabigol, do Flamengo, com 79 milhões em 2019. A Rascaeta, também no Fla, 63 milhões em 2019. O Teves, do Corinthians, com 60 milhões em 2004. E aí, quando chega o Arrascaeta, chega primeiro que o Gabigol, né? Eles chegaram juntos. Só que o Gabigol, ele foi comprado um ano depois, porque ele chegou primeiro por empréstimo. Quando o Che... Ele veio em 2019, junto com o Arrascaeta, mas veio por empréstimo. Aí, em 2020, o Flamengo comprou o Gabigol. Eu me lembro que, quando chegou o Arrascaeta, ele derruba o Vitinho, que era atualmente o maior contratação da história do Flamengo, né? O Arrascaeta passa cedo. E o Arrascaeta ficou um tempo ali sendo o primeiro do Brasil. Que aí passou o Teves, Flaco Lopes, Palmeiras, 50 milhões no ano passado. O Gerson, do Flamengo, mais uma vez. Duas movimentações diferentes, foram duas compras diferentes em 49 milhões em 2019. E o Vitinho, que durante muito tempo foi a maior contratação da história do Flamengo, né? E isso talvez tenha sido até um peso na época pra ele, né? O Vitinho, existe uma observação sobre o valor. Porque esse valor aí foi direto para o clube. No caso, o CSKA da Rússia. Só que o Flamengo acabou gastando mais porque tinha questão de imposto. Passou de 50 milhões de reais. Então, o valor total do Flamengo foi mais de 50 milhões de reais. Só que eu entendi aí que esse valor foi colocado, o que foi pago ao clube que o Vitinho pertencia na ocasião. É curioso a gente ver que as maiores contratações do futebol brasileiro, de 10 das maiores, 8 feitas por essa diretoria do Flamengo. Por esse novo perfil que o Flamengo tem de contratar. O Flamengo, ele vai no mercado e investe bastante em um jogador, assim. Ver peças que são necessárias, ver carências no elenco, em vez de pesar em um. Não é uma grande quantidade. O Vasco investiu mais de 100 milhões de reais pra montar esse time. Agora o Flamengo foi lá, só contratou o Gerson, só o valor do Gerson, já é quase praticamente o que foi feito na volta dele. Já é praticamente o valor aí que o Vasco gastou em 10 jogadores. Então, o Flamengo vai ser certeiro. Ele investe em um, gasta uma grana. Impressionante como consegue essa diretoria do Flamengo estar aí com 8 jogadores entre os 10 mais valiosos. E a gente olha o movimento do mercado nos últimos 5 anos, que tem uma briga aí entre Palmeiras e Flamengo. E não só em grana, mas em títulos também, se a gente for colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, no papel. E a gente tem um Corinthians perdido aqui, que na época foi uma grande contratação o Teves em 2004. Mas ele que é o fora do tom aqui. De resto, a gente vê o Flamengo e o Palmeiras. E a gente vê um movimento diferente. E eu acho que talvez daqui pra frente, em 5 anos daqui pra frente, isso pode mudar um pouco. Porque eu acho que as safes podem mudar esse movimento de mercado. Colocando mais times nessa briga de ponta de dinheiro, de ponta de disputas esportivas. Vamos, ó, daqui a pouco... Então é isso aí, né? O Venia Casagrande, ele trouxe a notícia em primeira mão sobre a situação do Héberto Ribeiro, né? Que as tratativas aí não estão indo tão bem como eu pensava, vamos dizer assim, né? Então a situação do Héberto Ribeiro acaba se complicando, né? Com a chegada de La Cruz, possivelmente... Algumas pessoas defendem a permanência dele, outras defendem que ele mete o pé logo agora, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, acho que mais um ano ele renderia ali no Flamengo, né? Como titular, acho meio difícil, né? Como titular pelo rendimento dele, principalmente fisicamente, ele caiu muito tecnicamente também, né? Mas bola no pé, ele ainda tem, né? Geralmente quando ele entra em alguns jogos, consegue mudar o panorama do jogo, né? Mas é aquilo... Mais de dois anos, como o próprio jogador tá pedindo, eu não creio que o Flamengo vai dar. E, obviamente, que nem tem que dar, né? Um ano é o limite, né? Sobre a situação do Gabigol, a exigência do Gabigol é uma coisa lamentável, né? Muito lamentável. Pedir isso tudo é aquilo. Como a própria apresentadora aí falou, a Fernanda Maia. Ele tacou o preço lá em cima. Se aceitar, beleza. Se não aceitar, eu me entrei o pé também quando não terminar meu contrato. Então aqui, ó. Acho que o Flamengo, sim, ele não tem que renovar e acabou a história, né? O Flamengo tinha que ter um teto salarial ali. Ah, um milhão e meio é o teto do Flamengo ali. Um milhão e meio, um milhão e seiscentos mil. Mas com esses valores, absurdo. É até desrespeito com a torcida do Flamengo. Principalmente em 2003, né? Que o Gabigol teve algumas atitudes lamentáveis aí. Várias aí. Quando ele entrou em férias, também no podcast, acho que não pode par. Então várias atitudes que, ao longo da temporada, vêm, sim, desgastando a imagem do jogador com a torcida do Flamengo. Mas eu não concordo em renovar por esse valor total. Esperaria os últimos seis meses ali de contrato. Tá desempenhando bom futebol? Conversa pra renovar. Não tá? Deixa isso aí de graça. O Flamengo tem que saber encerrar ciclos. O Flamengo não sabe. Tem que aprender isso com o Palmeiras. O Palmeiras, sim, sabe encerrar ciclos. Como fez com o Willian Bigode, Felipe Melo e outros jogadores aí. Mas deixa a tua opinião aí. É isso aí. E tamo junto, criança.